Olá, sinais que você tem uma mulher fiel ao seu lado Eu entendi a referência Tem sinais sim, que indicam que a mulher que está do teu lado, a tua companheira, é ponta firme Ela é uma mulher que não marca bobeira e você deve valorizar Porque são poucas, assim como os homens também Quando a gente encontra uma pessoa fiel, uma pessoa intensamente comprometida com a relação É muito interessante, tanto para o homem quanto para a mulher E nesse vídeo eu vou trazer sinais de que a mulher que está do seu lado é fiel a você 1. Ela sempre diz onde vai Mulher que é fiel, é tranquila, tem um relacionamento sólido, confia num parceiro E tem confiança nesse relacionamento Ela sempre fala, gente Vai ali, ó, tô indo em tal lugar Amor, eu vou em tal lugar, eu vou em tal lugar Sempre está te avisando Ela nunca te deixa com preocupações Ela sempre te deixa leve Porque sempre está te falando Não é que ela deva ficar avisando tudo o que faz Mas assim, onde ela está, o que ela foi fazer Nada de ficar omitindo esses pequenos detalhes 2. Não curte nem comenta fotos de homens nas redes sociais Homens desconhecidos, homens sem camisas Homens que estão dançando Elas não comentam esse tipo de postagem Não manda coraçãozinho Não curte, não comenta fotos de homens nas redes sociais 3. Não liga se você pegar o celular dela Sem problema nenhum Você tem acesso, você tem a senha E não tá nem aí Quando você pega o celular ou precisa pra alguma coisa emprestada Tá de boa Pode pegar livre acesso 3. Ama fazer programas com você Ela faz os programas com a família dela Sai com os filhos Ou sai, vai pra caminhar Dá uma volta sozinha Sim Mas ela gosta Ela prefere sempre quando você tá junto Ela pode ir num shopping Ela pode ir num mercado Mas ela sempre gosta mais quando você tá junto 4. Outro sinal Uma mulher temente a Deus Isso aí não tem nem o que falar Esses detalhes Esse detalhe É algo bem importante Porque ela tem uma alma e um espírito Por básico que seja de conhecimento Mas ela tem Em relação à vida Em relação aos relacionamentos Então é uma pessoa de fé E isso é importante numa relação Fé para várias situações De um casamento De um relacionamento E se ela tem fé Se ela teme a Deus É uma mulher fiel a você Provavelmente segue as doutrinas Da religião dela Então é uma mulher considerada fiel Outra coisa também É uma mulher que sempre tá com você Num momento ruim Ou em um momento bom Você pode contar com ela Aconteceu um problema Fiquei sem dinheiro Não posso ir Não posso comprar Ok Ela vai Faz Ou ela Não importa se não fizer Não tem problema É aquela mulher que é ponta firme Tanto nas horas difíceis Quanto nas horas Boas Nas abundâncias Quanto nas vacas magras também Tá? Diante disso Daí você tem aí Uma mulher fiel do teu lado Se a tua mulher é assim Se a sua namorada é assim É uma pessoa Firmeza Quanto é firme Fiel Que você deveria valorizar Se é que já não valoriza Boa sorte aí No relacionamento de vocês E sim Isso são sinais De que você tem Uma mulher fiel Ao seu lado Beleza Beleza Beleza